E sem me perguntar do que se deve gostar, como o meu pai não disse Churrasco última, batacos de gargão É isso que eu quero e gosto, é isso que eu quero e quero Churrasco última, batacos de gargão É isso que eu quero e gosto, é isso que eu quero e quero Churrasco última, batacos de gargão É isso que eu quero e gosto, é isso que eu quero e quero E aí, quando eu me peguei, vai gostar do que é bom A puta minha cojó, a canta dessa eu tô Se eu me gostarim, o que a coisa que eu queria É isso que eu quero e quero É isso que eu quero e gosto, é isso que eu quero e gostar É isso que eu quero e gostar